Que a DLC do Ark Gênesis Parte 2 foi anunciada, todo mundo já sabe, inclusive a gente já assistiu o trailer aqui no canal, segue o card. Mas hoje a gente vai falar de todas as criaturas novas, de todos os itens novos, de todas as estruturas e também dos biomas novos aí que vão ser implementados nessa nova DLC que vem em março de 2021 e tá todo muito empolgado e hypado, gente, eu tô muito ansioso. Então vamos nessa, gente! Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado de cada criatura e cada item novo que vai ser adicionado aí no Ark Gênesis Parte 2. E sem mais delongas, gente, é muita coisa que a gente vai falar aqui. Basicamente, a gente vai destrinchar tudo que foi falado nas lives, que foi apresentado aí também no site do Ark. Então vamos nessa, tá? Eu vou começar pelas criaturas que eu tenho certeza que vocês estão mais ansiosos, digamos, pra conhecer e tudo mais, tá? E outra coisa, gente, eu já tinha gravado esse vídeo, porém eu decidi regravá-lo porque agora saíam algumas informações oficiais no site do Ark. Então as informações agora têm uma precisão maior, beleza? Então vamos nessa! Primeiramente falando dessa criatura bizarra que é o Noglin, gente. Ela parece ser uma criatura um tanto quanto simpática, bonitinha, porém quando ela abre a boca, eu confesso que eu achei ela bem estranha, né? Olha quanto dente tem isso, velho! É bizarro. Bom, gente, é... A descrição aqui no site do Ark fala o seguinte O Noglin pode ser fofo, mas não se deixe enganar. Há uma surpresa alucinante quando ele se envolve na ponta de um alvo. Permite que você temporariamente assuma o controle de criaturas inimigas, doma ou até mesmo de outros humanos. Cara, como assim eu não entendi nada? Bom, gente, primeira coisa. Como vocês sabem, ou não, essa aqui é uma criatura de ombro, tá? Então ele é um petzinho, como se fosse uma gerboa ou um bulb dog. Ele tem, então, habilidades de controlar mentes de players ou de algumas criaturas. Isso vai depender também das circunstâncias, se você tá mais próximo ou não. Mas já falaram que ele também pode controlar mentes de players, o que é bem interessante. E como vocês viram, talvez a gente possa assumir o controle de criaturas inimigas, domá-las. E não sei como é que isso vai funcionar, velho. Eu imaginei que a gente poderia, por exemplo, paralisar alguma criatura nesse sentido, não sei. Mas deve ser um controle, assim, por um curto período de tempo. Não sei. Enfim, gente. Cara, uma coisa é fato. Ele tem poder, então, de telepatia, digamos assim. É um bichinho bem interessante e ele é bem simpático. Eu gostei, gente. Eu quero muito ver essa criatura. Ela é bizarra, sim. E eu quero ver como que essa habilidade vai ser na prática. Eu imagino que seja um controle bem temporário, tipo, uns 10 segundos. Porque não faz sentido um bicho tão pequeno que vai no ombro ser tão OP. Concordo? Escreve aí nos comentários. A próxima criatura, sem dúvidas, eu acho, na minha opinião, que vai ser a criatura mais chamativa do Gênesis Parte 2. E a mais bonita, a mais encantadora. E, desde já, gente, já é minha preferida de longe, mano. O nome dele é Shadow Mane. Houve muita especulação se isso aqui fosse o boss do Ark ou não. Mas não, gente. Ela é apenas uma criatura que imagina que a gente possa adormar. E veja lá. A descrição fala o seguinte. Este perseguidor quimérico tem habilidades poderosas de camuflagem de grupo e pode esgueirar-se. Enquanto também faz uso de um ataque de teletransporte em cadeia rápido que pode dizimar grupos. Caraca, velho. Como assim? Eu acho que deve ser um dash que lhe dá, tá? Quando as vítimas percebem sua presença, geralmente já é tarde demais. Simples e objetivo essa descrição. O que eu peguei que eles falaram na live, gente, que eles estavam apresentando essas criaturas, é que nós teremos sim macho e fêmea, então provavelmente poderemos bridar essa criatura. Eu ouvi, eu não sei se eu ouvi certo, mas eu ouvi que eles falaram que as fêmeas poderão se camuflar enquanto os machos serão mais agressivos. E sim, eles têm essa habilidade de dar um dash para o alvo que ele fala aqui como um ataque de teletransporte. Não sei com o que eu posso comparar isso, mas... Cara, tá demais. A camuflagem dele é muito parecida com a do Rock Drake, que é aquela que você acaba ficando invisível, então ela é bem interessante e ele vai ser encontrado aí nos novos biomas, imagino eu. E Shadow Mane, cara, ele é incrível. Na minha opinião, gente, a cabeça dele lembra muito aquele peixe leão, não parece? Olha a comparação aí. Eu achei parecido. Será que a turma se inspirou nesse peixe? Não sei, velho. Pode ser coisa da minha cabeça. Enfim. Próximo e não menos importante, pessoal, temos aqui uma criatura icônica, Strider. Essa criatura, gente, é bem polêmica porque, assim, 90 das pessoas... Essa criatura é bem polêmica, gente, porque 90% das pessoas que viram esse bicho pensaram Horizon Zero Dawn, que tem criaturas muito parecidas. Eu tenho certeza que também teve um pontinho de inspiração aí. Mas, enfim, pessoal, o nome é Strider with Harvesting Attachment. O que significa isso? Ele vai ter alguns attachments, algumas melhorias para farmar alguma coisa. A descrição aqui no site fala... Bom, cara, para mim isso é muito simples. Dá para domar? Sim, vai dar para domar. Talvez seja um método diferente, que a gente ainda não sabe, tá? Segundo. Vão existir diferentes Striders com diferentes habilidades que são esses attachments. Isso foi confirmado e no trailer aparece eles farmando, gente. Então, eu imagino que, assim, existem Striders que farmem metal, existem Striders que farmam madeira, existem Striders que farmam cristal, outros minérios, enfim. É tipo gacha, sabe quando a gacha produz um cristal? Só que isso aqui vai ser um farmador nato. Eu imagino que seja isso, tá? É, que esse attachment, ou seja, que essa habilidade de farmar já vem com ele na natureza. Então, não é você que vai escolher, você vai ter que domar e na sorte vai ver... Talvez na sorte, né, apareça aí a habilidade que você queira. Vamos ver, gente. Eu achei legal, apesar da grande inspiração aí bacana. Ele é bonito, ele é grande. E é isso aí. Próximo. Astrodelfis. Pessoal, será que essa daqui... Essa daqui, na verdade, é a chance do Ark se desculpar com o grande fail que foi o Astrocitus do Ark Gênesis Parte 1? Bom, gente. É como se fosse uma versão miniatura da Astrocitus. Eu imagino que seja menor. E olha só o que eles falaram na live. Que essa criatura vai ser rápida, vai fazer manobras, e eles chegaram até a comparar com um golfinho. Pois é. Ela também vai ter uma célula específica. Ela vai ter aquelas células que atiram e tudo mais, célula tech. E vamos ver o que está escrito aqui na descrição. Essa curiosa criatura extraterrestre pode se parecer com os cetáceos que uma vez nadaram no oceano da Terra. Mas eles parecem se sentirem em casa no meio interestelar, longe da superfície de qualquer planeta. Coloque a Versace o Sela Techwing sobre eles, e eles são uma verdadeira nave espacial de caça capaz de explodir alvos no céu com lasers, ou cargas telegráficas, ou bombardeá-los até o esquecimento. Ou seja, gente, cara, eles citaram aqui pelo menos três modos de tiro e falaram que esse bicho vai ser ágil. Eu espero muito que seja. Nem que eles... Pô, você só pode usar esse bicho aqui no bioma lunar. Mas beleza, deixa ele bom, deixa ele forte que a galera vai curtir. Eu vou curtir e acho que vocês também. É isso, tá? Astrodelfis. Teremos também, pessoal, agora só passando bem rápido, algumas variantes Gen X, que seria a Gênesis X, né? Então, algumas criaturas aí com cores variantes. Aqui a gente tem o Reaper, ficou bem bonita essa cor, inclusive. Temos o Eikus, também temos aqui o Dilophosaurus com uma cor diferenciada. Bacana. Acho que não vai mudar nada em status, não sentaram nada disso, mas a aparência muda. E o que dá um grande incentivo pra gente domar essas criaturas, com certeza, é a aparência. Então, gostei. Agora, partindo para os novos itens que vão ter. E, enfim, galera, quando eu falo item, é de tudo, tá? Estruturas, itens, armas, etc. Beleza? Cara, tem muita coisa nova e eu tô super empolgado porque tem coisa bem legal, gente. Estruturas techs e estruturas que não são techs, então vamos conferir uma por uma, beleza? Assiste o vídeo até o final, gente, que eu garanto, vai valer a pena, tá? O primeiro veículo que eu vou mostrar aqui se chama Hover Sale. Esse daqui, na minha opinião, gente, é uma versão miniatura do Hover Skiff, que é um barco gigantão. Esse daqui tá mais pra uma prancha com uma vela. Enfim, o que falaram, gente? Que esse veículo vai ser super rápido. A gente vai conseguir fazer alguns truques e manobras com ele. A gente também vai poder dar um boost nele, alguma coisa assim. E ele serve pra duas pessoas. Uma que vai praticamente pilotar esse negócio e a outra que vai poder ir ali em cima de pé, como mostra na imagem. E também vai poder atirar, sendo ele o atirador. Aqui na descrição fala. Você nunca realmente viajou antes de tentar o Hover Sailing. Não há melhor maneira de atravessar o ringue do que pular em uma dessas pranchas high-tech e surfar nas correntes de ar. E não há melhor sensação do que deslizar nos céus para encontrar o ventre traseiro perfeito. Enquanto apregou a truques chamativos para aumentar a sua velocidade. Essa descrição me deixou mais animado ainda, gente. Parece que vai ter um esquema de corrente de ar pra gente pegar a velocidade. E também vão ter manobras que a gente faça aí pra pegar esse boost que eles citaram. Muito bom. Super válido, gente. Deve ser uma estrutura tech feita com elemento e tal. Mas é bem bacana. Gostei, tá? Outra coisa, gente. Techbowl. Caramba! Finalmente! Armas tech a gente já tinha, porém... Cara, um techbowl... Eu não sei, galera. Eu não vou falar que eu senti a falta, mas... Agora que eu vi isso, já não posso viver mais sem. Como assim? Bom, gente. É um techbowl que pode usar flechas de qualquer tipo, ele fala. E ele usa o eletromagnetismo e provavelmente um pouquinho de elemento, não sabemos ainda, pra disparar as flechas em uma velocidade estonteante. Então imagina, galera. Um arco super tecnológico que dispara flechas de uma maneira muito rápida. E também eu ouvi eles falando que com esse arco a gente vai poder trocar o tipo de munição ou o tipo de flechas apenas apertando um botão. Ou seja, a gente tem no nosso inventário flecha normal, flecha narcótica e flecha de fogo. Se aperta só um botão, ele altera sozinho essa flecha, o que é muito bom. Você não precisa abrir o inventário, arrastar a flecha, nada. É só com um botão e ele já muda. Show de bola, né? Isso vai ser bem legal. E também ele vai consumir elemento dependendo aí da velocidade que você usa, dependendo da flecha que você vai usar. E se ele atira rápido, gente, é o que importa. Vai ajudar bastante pra domar criaturas, vai ser bem legal. Gostei também. Muito bom. Temos também o novo traje tech que se chama Federation Tech Suit. Esse traje, pessoal, ele tem uma remodelagem que, na minha opinião, ficou mais harmônica, ficou mais simples e mais bonita, na minha opinião, do que o tech. Talvez eu esteja enjoado do tech, mas eu gostei mais dessa. E ele fala assim... Vista-se, sobrevivente. Você descobrirá que isso é uma atualização do que você experimentou vestindo na simulação do Genesis. Esta exo-armadura elegante e high-tech deve protegê-lo em uma variedade de situações letais. E o melhor de tudo, em Genesis Parte 2, este traje tem o poder jetpack ilimitado sem a necessidade de elemento. Uau! Rapaz, isso aqui vai ser muito AP, gente. Muito bom. E flyers também são totalmente suportados dessa vez. Bom, gente, não precisa nem falar nada. Um traje tech que você pode usar um jetpack e não vai consumir elemento já é muito vantajoso do que o normal. E, como eu falei, eu achei bem mais bonito. Então, tá super válido, hein? Olha só, gente. Agora a gente tem uma canoa. Pois é. A maioria das pessoas não entendeu porque, em meio a tantas coisas tecnológicas, jogaram uma canoa aqui, velho. Como assim? Mas eu achei muito legal ela porque, olha só, não apenas para recriação, você pode pegar sua canoa e colocá-la novamente em qualquer corpo d'água. Com vários remadores trabalhando em conjunto, a canoa pode viajar excepcionalmente rápido. Então, assim, gente, cabe até 3 players nessa canoa. E quanto mais pessoas remando, mais rápido ela vai ficar. Então, ela tem essa vantagem de ser muito rápida. Ela tem vantagem em relação à jangada que você consegue manobrar ela muito mais fácil. Ela tem uma panela embutida, o que é muito bom. E também você pode pescar e talvez usar a rede também. Eu achei, assim, é uma parada mais primitiva e tal. Mas é uma coisa que quem está começando no jogo vai usar. E eu acredito que quem está lá no high-end vai usar também em qualquer hora, velho. Ah, quero atravessar um rio aqui, sei lá. Fazer uma zoeirinha. É legal, gente. Cara, eu gostei demais disso aqui. Essa é a verdade, tá? Próximo item, gente. Uma minigun. Cara, isso aqui não precisa falar nada. É uma minigun que você pode carregar para atirar na mão. E ela também tem um tripé que você pode colocar no chão e usar ela via controle remoto. Simples assim. Eu acho que é uma boa porque a gente tinha miniguns, porém só as torretas, né? E eu não sei, gente. A maioria, talvez isso impacte no PVP, mas no PVE não vai mudar muita coisa porque quase ninguém usa armas. Gostei. É bom ter. Quanto mais melhor, sim. Espero que não atrapalhe o PVP ou que deixe mais legal, né? E é isso. Próximo item, tech novamente, pessoal. Aqui nós temos a pistola tech. Olha que incrível. Primeira coisa, a aparência dela é muito legal. E segunda coisa, ela tem três modos de disparo, como a gente pode ver nessa imagem. O primeiro modo, gente, é o modo killing mode. Ou seja, o modo para matar, ou seja, modo que vai dar dano. O segundo modo é um modo de stun. Porém, esse stun, galera, não fala se vai atordoar o inimigo ou se ele vai dar torpor e vai desmaiar. Eu acredito que só dê um stun, tipo, a criatura fica atordoada por um tempo e volte. Senão vai ser muito apelão, né? E o terceiro modo, que na minha opinião é o mais interessante de todos, gente, é o modo de healing. Ou seja, o modo de cura. Se isso daqui der para usar nos dinossauros e for efetivo, galera, era o item que eu pedi para o Ark. Muito bom, gente. Muito bom, porque é muito chato você recuperar a vida dos dinos, dando carne, demora demais. E essa ferramenta aqui, por mais que consuma elemento, vai ser legal e vai ser útil. Gostei. Mas, vocês acham que acabou, gente? Ainda tem muita coisa, tá? Então vamos lá, vamos continuando. Próximo item, gente. Incubadora de ovos. Uau! Finalmente uma incubadora. Isso aqui acaba tornando o jogo um pouquinho mais casual, principalmente para quem joga em servidores oficiais. Na minha opinião, eu que jogo PvE e também não jogo muito em servidor oficial, é bem-vindo. É super bem-vindo, cara. Então, eu gostei. Como até a gente estava discutindo lá com a galera do servidor, gente, talvez eles colocaram esses itens que facilitam um pouco a jogabilidade para atrair mais players e se tornar um jogo um pouquinho mais fácil, porque o Ark é um jogo difícil. Então, super válido para a galera que não gosta de fazer bridging porque é demorado, porque o ovo demora para chocar. Isso aqui vai ajudar demais, gente. Então, olha lá. Quem precisa se preocupar com ovos quando você pode usar o fantástico dispositivo mecânico de incubação de ovos para cozinhá-los com perfeição? Eu acho que não seria cozinhá-los, seria incubá-los, né? Esse dispositivo permite que você visualize todas as estatísticas e mutações de ovos e os incube em uma temperatura ideal, enquanto choca conforme sua conveniência. Além de tudo, você vai ver estatísticas e mutações. Cara, é o item perfeito, mano. Perfeito. Porque, galera, em um servidor oficial atualmente, para você descobrir uma mutação, você tem que ser meio ninja. Você tem que pegar os status do seu dino e colocar em um site para saber o que está mudando. Ou você tem que ser muito experiente para bater o olho e saber, olha, ele mutou nisso. É bem difícil. Isso aqui vai ajudar demais. Eu acho que todo mundo vai gostar desse item, na real, tá? Bom, gente. Caixa de munição também não tem muito o que falar, gente. É uma caixa de munição que vai reabastecer todos os tipos de torretas, seja ela torreta automática, torreta de balista, torreta de rocket, torreta de minigun, todas, automaticamente. E vai ter um HUD flutuante que vai informar o quanto que ela tem de munição, se você precisa reabastecer ela ou não, tá? Porque uma das reclamações, gente, é porque todas as torretas que você coloca no seu game, você tinha que ir manualmente, de uma em uma, colocar munição. Isso é muito chato. Então, isso aqui ajuda demais. Automatiza o processo. Super válido. Gostei. Agora, a gente também tem um sistema de segurança de câmeras, gente. Olha que bacana. Isso aqui, quando eu bati o olho, gente, eu lembrei muito de Subnautica. A diferença é que o Subnautica tinha aquele sistema de drones. Mas é um sistema parecido, que você fica na sua base e você olha as câmeras, né? Só que as câmeras aqui serão fixas. Bom, gente, pra que que vai servir isso? Principalmente pra quem joga PVP, você pode vigiar sua base, vigiar diferentes locais. Você pode se comunicar com uma pessoa que estiver passando ali na frente, com um inimigo, tentar trocar uma ideia. Falar, ô, o que você tá fazendo aí na minha base, meu vacilo? Some daqui. Até em situações assim, gente, ah, eu quero trocar um item com alguém e quero evitar que ele não faça má fé comigo. Você pode ficar espionando e se o cara roubar você, você pega ele lá na esquina. É. Ou até mesmo, gente, sei lá, verificar um spawn de alguma criatura. Quando aparecer uma criatura nível alto, você quer ir pra lá? Deixa uma câmera espionando uma certa área que talvez você consiga isso. Bem legal. Gostei e é isso, tá? Vou usar sem dúvidas, mano. Um dos itens que vai revolucionar tudo, na minha opinião, gente. Manequim de carga ou loadout manequim, que é isso aí, ó. Pra que que vai servir isso? Galera, aqui é tipo aquele manequim do Minecraft. Você coloca a sua armadura inteira ali, personalizada. Então, por exemplo, eu quero um set pra ir no deserto, eu quero um set camuflado, eu quero um set fleque, eu quero um set blindado, eu quero um set de couro, eu quero um set de chitim. Você faz vários armários. E aqui, pelo que eu entendi, a gente vem com um clique, troca o seu set inteiro sem ter que mexer nada, gente. Cara, se for isso, gente, vai ser muito bom. Sem falar que ele também vai ter algumas hotbars pra você equipar alguns itens também, imagino eu, que vai facilitar e agilizar muito o jogo. Que é muito chato, né, gente? Ficar abrindo o baú, procurando o set, pegando escuba daqui, pegando pet bat dali. Não, aqui você coloca tudo ali, pega tudo de uma vez e GG, troca automático. Que legal, gente, que legal que o jogo se preocupou com isso. Muito bom, gostei muito. Temos aqui um tech crop plot agora. Olhando pra essa imagem, pessoal, dá pra ver que ele tem até uma luz. Então, eu imagino que, talvez com um pouco de elemento, ele consiga deixar esse tech, esse crop já com bônus de estufa. Sem ter uma estufa, não sei, eu tô chutando isso, mas um tech crop, um crop tech deve ter alguma vantagem, né? Imagino que seja assim, essa luz aqui me indica isso. Legal, gostei, é isso aí. Não tem muito o que falar. E, pessoal, essa arte aqui, eles falam que é o navio Gênesis. Que é onde vai se passar o Gênesis parte 2. Se eu não me engano, a área que a gente joga fica no meio desse anel aqui central. E, tipo, todas essas outras áreas do navio serão aqueles pontos que a gente vai fazer um boss, vai ter um evento diferente. Vão ser nessas outras partes aqui do navio. Inclusive, a gente até viu isso aqui no trailer do Gênesis. Se você não viu, vê lá no card, beleza? Mas eu acho que a área jogável, digamos assim, é dentro desse anel. É uma coisa sinistra, gente. Então, por isso que muitas coisas eles estão citando como o navio Gênesis. Então, é esse o navio interestelar que a gente vai ficar, digamos, vai ser a nossa nova casa. E, por último, gente, não menos importante, vamos falar aqui sobre os novos biomas, né? Os novos conceitos de biomas que eles vão introduzir aí no Gênesis parte 2 também. Primeiro, a gente tem esse bioma 1, gente. Esse bioma 1, cara, ele tá bem bonito. Ele tá com cores, assim, uma vegetação bem bonita, rosa, bem colorida e tal. E ele me lembrou, sabe o que ele me lembrou, gente? O Aberration. Porém, dá pra ver que aqui ele está em céu aberto e tá no meio daquela nave, né? Nave não, o barco ali, né? O navio Gênesis. Seria uma espécie de Aberration em céu aberto? Eu achei bem bonito. Tem um lago, tem regiões montonhosas. Talvez seja até o local que eu queira fazer a minha base e eu curti pra caramba, véi. Achei bonito, tá? E a descrição dele é, os prados idílicos iluminados pelo sol e as colinas deste bioma, tranquilo? Mostra um pouco para indicar o que está reservado sob a influência da insanidade de Rockwell. Então isso significa que sim, ele vai ser em céu aberto. Muito bom, gostei. Talvez minha base seja até nessa ilha, por que não, né? Aqui a gente tem um bioma 2, gente. Esse bioma 2, eu confesso pra vocês que ele me lembrou bastante o Ark Extension. Porque ele tem algumas estruturas prontas, misturado com algumas montanhas ou alguns locais mais altos. E assim, também é um local bom, gente. Mas tem que ver o que vai ter lá pra baixo, o que vai ter aos arredores. Interessante. Parece que esse novo Gênesis Part 2, galera, eles pegaram elementos de todos os mapas. Isso que tá bacana, tá? E a descrição desse bioma é... Gostando dessa vista, sobrevivente, talvez você queira passear por este passeio. Não seja tímido. Essas pontes são espaçosas o suficiente para qualquer animal que você domesticou e suas torres de observação ofereçam a melhor vantagem dos extensos jardins artificiais que você vê adiante de você. Uau! Muito bom. Bioma 3, gente. Olha só. Esse daqui é o bioma mais diferenciado. E imagino que as criaturas X lá, Gênesis, sejam deste bioma. Cara, é um bioma totalmente colorido. E aqui, pessoal, imagino que seja água também, mas dá a impressão que ele tem um pouco de neve. Não sei. Talvez seja igual àquela parte do deserto, do Extinction e tal, que é mais diferentona. Não sei, gente. Gostei das cores, porém... Eu acho que não seria o local que eu faria a base. Por enquanto, eu gostei mais do 1, tá? E essa é a verdade. Mas, enfim, bonito. E a descrição dele diz... A criação é um empreendimento estimulante, um dos incomparáveis privilégios da divindade. Temo que você não encontrará muito em termos de conforto aqui. Afinal, este jardim não foi feito pra você. Uau! Será que é uma área radioativa? Talvez. Ou será que é uma área sinistra? Tudo indica que não vai ser bom de fazer base ali, né? E por fim, e mais bizarro de tudo, gente, temos o bioma 4. Vocês viram lá no trailer, gente, que tinha umas partes do bioma que tinham uns olhos, uns bagulhos sinistros. É isso aqui, velho. É esse bioma. Cara, que coisa mais nojenta, velho. Eu nem sei o que falar disso, velho. Ele é feio, ele é bizarrão. E a descrição diz o seguinte... Quão tolo você é por ter corrido para meu santuário interno. Você realmente esperava escapar da minha atenção aqui? Eu sou este lugar agora, e você é apenas um parasita. É como se a gente estivesse dentro de alguma criatura do Rockwell, sei lá do que, e estivesse preso lá. Talvez se comparasse aquela área radioativa, a área vermelha lá do Arch Aberration. Só que um pouquinho mais sinistra, né? Mas é legal, vai ser um bom ponto de... Um bom ponto pra gente fazer explorações e desafios, né? Interessante. Bom, gente, esse vídeo ficou bem longo. Deu quase 30 minutos ou um pouquinho mais do que isso. Espero que vocês tenham curtido. Isso é tudo que a gente sabe, por enquanto, do Arquigênesis Parte 2. Que, como eu falei, vem em março de 2021. Vai demorar um pouquinho. Mas o pessoal tá trabalhando aí pra aprimorar tudo isso. E deixar tudo prontinho pra que a gente possa aproveitar ao máximo. E, cara, eu tô empolgado por tudo, gente. Pelos biomas, pelas estruturas, itens e pelas criaturas novas também. Que, se eu não me engano, são quatro, né? É isso, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, gente. Não esquece de deixar um like aí pra apoiar. Tamo junto. E vocês já sabem, né? Em março de 2021 estaremos aqui com o Gênesis Parte 2. Então, se inscreve, ativa o sino e deixa o seu like aí pra você não perder. Tamo junto. Valeu. Fui.